O ex-jogador do Grêmio, Jonas Pessali, 26 anos, morreu após bater o carro que dirigia em um poste na madrugada desta segunda-feira em Curitiba, no Paraná. De acordo com os bombeiros, um passageiro do carro teve ferimentos leves, mas recusou o atendimento médico. O meia-armador natural de Bento Gonçalves começou a carreira nas categorias de base do Grêmio. Chegou a atuar em algumas partidas do time principal, mas acabou saindo do tricolor. Após breve passagem pelo Grêmio de Barueri, foi para a França em 2012, onde jogou pelo Angels e pelo VLF Lusson. Pessali foi contratado pelo Paranaclube em janeiro deste ano, mas de acordo com o site G1, acabou dispensado recentemente.